Agora é a passagem do satélite Alfa Oscar 91 Acabou de vir o 92 Agora vem o 91 Hoje é dia 17 de agosto O satélite vai de 14h16 a 14h30 Elevação 50 graus, bem no coco Muito bom Já tem gente falando aí Papai Yankee Papai Yankee 1, América Xilófono Papai Yankee 1, América Xilófono Positivo Miguel, 59, graças 59 Miguel, escutado? Ok, positivo José, 59, graças Papai Yankee 1, América Xilófono Falei que o cara anda Xilófono 1, no tango hotel Lima União 2, Foxxalho Lima União 2, Foxxalho A cor receta, Papai Yankee 1, América Xilófono Papai Yankee 1, América Xilófono Olá, Papai Yankee 1, América Xilófono Cua receta Cua receta Cua receta Papai Yankee 1, América Xilófono Papai Yankee 1, América Xilófono Lima União 3, Foxxalho 5,9 Ok, Lima União 3, Foxxalho Papai Yankee 1, América Xilófono 5,9 Patrizia, graças Gracias, 7,3 Lima União 2, Foxxalho Chambri, Yankee Interrovena Alfa Oscar 91, Cua receta A Cua receta, Papai Yankee 1, América Xilófono Llamo, quer atento Ok, Papai Uniforme 5, Delta Delta Charlie, Golf, Golf 87 5,9, Tony, Golf, Golf 5,2 Valeu Valeu Papai União 5, Delta Delta Charlie, Lima União 2, Foxxalho Charlie Yankee 5,9 Canadá Xilófono 1, Tangotel Papai Yankee 1, América Xilófono 16, 지나go Quer viver Ok, pronto E aí 1,8, mais comprado? 5,9, 5,9, 5,9, 5,9, 6, 1, Tango Telo. 5,9, obrigado, obrigado. 1,8, Xavi, Limonion 1, Japón, América, Portugal, 5,9. 1, Japón, América, Portugal, 5,9, 6, 1, Tango Telo. 5,9, Vigas, 7, 3. Japón, América, Portugal, Papayan, Q1, América, Xilófono, 5,9. 5,9, Tony, Papayan, Q1, América, Chingu, Limonion 1, Japón, América, Portugal. 1,8, Xilófono, Xilófono, 5,9, 5,9. 1,8, Xilófono, 5,9, 6, 1, Tango Telo. 1,8, Xilófono, Xilófono, 5,9, 5,9. 1,8, Xilófono, 5,9, 6, 1, Tango Telo. Papayan, Q1, América, Xilófono, GG, 87. Papayan, Q1, AX, 59, STNG, GG, 29. Ok, copiado, 5,9, um abraço. Um abraço, Tony. Papatango, 9, Serratango, QRV. Lima, Unipor, 3, 4, Charlie, Alpha. Papatango, 9, Serratango, 59, graças. Papayan, Q1, América, Xingu, QRV. Papatango, 9, Serratango, 10. Papata, 1,8,하세요. Papatango, 9, Serratango, Friday. Papatango, Cape, 9, E-Rose. Papatango, barrress. Papiaca, 9, Ranger-Jamba. Papayanka, 1, América, X-Ray. Papatango, 9, Serratango,oretiza. 14 graus A Papayaankee 1, America X-ray A Papayaankee 1, America X-ray